Sabe o que a gente vai ver hoje? Tem duas opções, eu vou deixar vocês escolherem. O nivelzinho gamer está online nesse momento. E além disso, o que eu ia ver se ele não estivesse online, tem uma gameplay antiga do nivelzinho de Outlast. Fiquei arrepiado. Tamanho do porrete. Cara, quando o nível fazia essas tambas era muito mais legal. Era muito mais legal. E aqui, Outlast, primeiro modo difícil, live de terror. É o nivelzinho fazendo live do Outlast. Vou deixar, vou fazer uma enquete aqui. Enquanto eu coloco a comida para esquentar, vocês votem. Que assistir. Que assistir do nível Zola. S mais, R4, PS4. Ou. Live Outlast. Ixi, se pode... Vai tomar no cu, vai tomar no cu. Ele vai fechar a live. Vai tomar no cu, vai tomar no cu. Esse pai, ele vai fechar a live. Vai tomar no cu, vai tomar no cu. Vai tomar no cu, vai que essa arma é um cu. Vai tomar no cu, vai tomar no cu. Vai tomar no cu, vai tomar no cu. Vai tomar no cu, que essa arma é um cu. Essa arma é uma bosta. Ixi, olha onde eu tava pra morrer, velho. Olha onde eu tava pra morrer. Vai que toma no cu, com essa porra, dessa arma. Pra puta do pariu. Foi embora, mano. Foi embora. Aí é... Foi embora. Caralho, ele viu os olhos. Magno-Infinitex. Ah, foda-se. Pior que essa arma é uma merda, velho. Reclamando real-infinitex. A gente quer não é péssima, velho. Eu fiz um S+, com ela. Reclamando o jogo inteiro. Botem aí na enquete, não esqueçam. Depois dessa, só comendo um chocolatinho. Depois dessa, só comendo um chocolatinho. Vamos ver o que ganhou aqui. Ganhou a live do T-Lay. Então vamos deixar aqui essa live de lado. Vamos colocar aqui. Vamos ver aqui. Vai, acabou de entrar. Porque até entrar aqui também... Acabou de entrar aqui no prédio. Começou o game. Vamos lá. Tem que ver onde tem que ir agora. Esqueci. Pra cá. Eu tenho que ir pra algum lugar aqui. Ele se perdeu no começo. Ué, acontece. Acontece. Uai. Eu tenho que ir pra um lugar aqui que eu esqueci. Agora. Como é que tá o áudio e a live aí? Tá me embora? Como é que tá o áudio e a live aí? Eu tô ligado. Aqui achei. Eu tô ligado que o Fremex curte o jogo teu também, né, Fremex? A galera aí que tá vendo o meu canal também curte. Será que o nívelzinho homem sem expressões faciais demonstrou medo? Tenho minhas dúvidas. Tenho minhas dúvidas. Opa. Ó. Opa. Antigo. Tá escrito aqui, viado. Transmitido há dois anos. Tá fosco? O Fulton sem mod? Mas será que... Oi, alô. Ah, o Fulton ganhou mod nessa live? Não era pra tá fosco, não. Não era pra tá fosco. Alô, vou aí agora. Tá fosco? Os caras falam. Não está fosco. Não está fosco. Não está fosco, não. Não está fosco. O nívelzinho. Não era pra tá fosco. Por que que tá fosco? Não era pra tá fosco, não. Era pra tá padrãozinho. Tá de boa agora? É que não fala... Eu falo assim, ó. Oi. Alô. Oi. Não era pra tá fosco, não. Era pra tá padrãozinho. Tá grosso, né? Tá de boa agora? É que não falou aí agora. Tá grossão, né? Oi. Tá fosco, tá grosso. Nossa. Eu vou beber, né? Agora comprei. Ruídos pra tampar o barulho de fora, acústico. Botar acústico. Tipo parede de som de... Acústico. Como eu vou explicar? Tipo que elas... Aqueles blocos pra... Agit lag aqui, ó, guys. Quem quer programas aí pra vocês aí de... Boa rota de internet pra vocês, ó. Agit lag. Agit lag é um programa aí pra vocês. Muito bacana aí pra vocês. Pra diminuir seus pins e lags aí dos seus jogos. E eu tenho chaves pra sotear pra vocês aí também. O canal. Nossa, é muito ruim. Beleza? Caralho, é peço. Melhor provedor que tem aí pra vocês. Aí, o amigo. Ai. Ó, ó. Segundo susto. Deixa eu rever esse susto do nivelzinho aqui? Pera aí. Melhor provedor que tem aí pra vocês. Ai. Ó, ó. Segundo susto. Susto com o Mild Ping, mano. Caramba, eu tô morrendo na língua, véi. Segundo susto. Vagabulo. Humilde ping. Segundo susto. Nossa, o jogo alto pra caralho. Vai propaganda? Tem que fazer propaganda. Eu trabalho... Eu tenho afiliado, né? Então... O trabalho que a gente tem que fazer é divulgar a hit lag. Entendeu? A gente faz isso. Ó. Entendeu? Ai, ai. Vocês não pegam. Te pegam também, Odato? Ó o maluco aí. Ó o maluco aí. Ó o maluco aí. Eles nos mataram. Eles fizeram. Os Marias. Você não pode lutar. Eu tentei de tangerina, é o melhor que tem. Você não quer... Ah, tá, beleza. Você viu o que ele falou ali? É o melhor que tem. Segura. Você tem que sair desse maldito lugar. É, moleu. Coitado moleu. Você acha que é pra ir com o conteúdo? Ah, lasanhazinha humilde. Tinha que ter bateria aqui, mano. Não tem bateria. Ah, tô doente, né, mano? Não vou seguir dieta. Que Deus? A Notem é melhor? Eu uso a gente, mano. Já usei a Notem. Tem mais coisa pra me preocupar, né? Pelo amor de Deus. Tem que pegar a bateria, mano. Bateria, bateria. Fechado. Tô vendo os lugares que eu ainda não passei, tá ligado? Tá, vim por aqui. Já fui ali. Ai, 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 você me mata de susto, mano. Vamos ver, ele morrendo de susto, eu não vi. Tô comendo. Ai, ai, você me mata de susto, mano. Nossa, deu pra ver que ele morreu. Nossa, eu fiquei travado assim, cara. E quem é você, então? Vamos ver. Eu entendo, meu Deus. Você me enviou o apóstolo. Proteja meus filhos, você tem uma missão. Você tem uma missão de sair daqui e tomar vários sustos. Aparece pra caralho. Agora fodeu. Eles eram 11, eles eram 11, eles eram 11, eles eram... Dizem que ia apostar em quanto tempo ele saiu disso aqui. Porque esse canto é meio labiríntico. Eu chuto 30 minutos. Eu chuto 30 minutos, mano. Quanto tempo isso chuta? Duas horas? Pra sair desse miolo? Porque tem uns PC aqui, tem uns bagulho aqui pra trás. E aqui é o caminho. Você passa no cadeirante, pega o negócio, volta. Faz mais uns bagulho e vai embora. 30 minutos, tá sendo generoso? Na verdade eu tava pensando em 30 minutos só pra ele chegar no cadeirante. Vamos ver, vou passar o mouse aqui. Vamos ver. Aqui, aqui ele já passou do cadernante. Ok, meia língua. Foi rapidaço. Caralho, nível Zollers. Esse palio já voltou e já vazou. Mas essa não é a primeira vez que ele jogou, então. Ah, é o T-Lash primeira no modo difícil. Eu achei que era a primeira vez que ele jogou. Pô, aí ele já sabe. Eu preciso de bateria. Bateria. Precisamos achar uma bateria. Tem live na primeira? Antes de eu chegar nessa live, tinha vários vídeos. Eu acho que é a primeira vez que ele zerou por vídeo. E onde eu vou achar a bateria aqui agora? Não dá uma acelerada? Até ele chegar perto do cadeirante. Vamos ver. E aí, tio maluco. E aí, tio. Como é que você tá aí, tio maluco? Só de boa? E aí, tio maluco. 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 Quem é que tá vendo a live comendo pipoquinha aí e tomando um Guaralhazinho? Que fofo. Nivelzinho não tá mais fofo assim. O que que aconteceu? Nivelzinho hoje em dia é só ódio, mano. O cartãozinho do maluco aqui, né? Tem que pegar ele. Pegamos o cartãozinho. Aí tem que usar no objetivo coletador atualizado, beleza? Objetivo, sair do manicômio, acesse o controle de segurança para destravar as portas principais. Vamos embora. Meu amigo. Pererere. 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 Depois conheceu a arqueira mulher. Aqui já filmei já. Pererere. Ah, na parte de cima do navio, aquela parte é confusa pra caralho mesmo. Ah, que desgraça. 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 Não me mata de susto. Agora parece que ele assustou foi antes. Ai, desgraça. Não, não foi nem ensino. Não me mata de susto não. Vai dar susto na vó. Tá maluco. Foi o chique. Você não pode me matar. Você não pode me matar. Você não pode me matar. Algumas duas, três vezes. Você vai tomar susto, mano. O jogo é foda. Não tem como você não tomar susto. Não tem. Tu vai tomar. Tu vai tomar. Querido e não querendo, tu vai tomar. Com certeza, certeza. Será que é o IA do nívelzinho hoje em dia? Hoje em dia é o IAzinho. Eduard e Manoel, você vai pegar o dois? Vou. Eu vou pegar o dois. Quanto é que vai estar o dois, será? Tem que dar uma olhada quanto é que está o dois. Que coincidência. Eu estava doente. Eu estava só na cama, né? Eu estava jogando no Switch. E eu joguei Outlast 2 no Switch. Ontem. E falar para vocês. Se eu streamar a versão do Outlast 2 do Switch, vocês não percebem que a versão é do Switch. O bagulho. O bagulho é bonitinho. Não é como se o Outlast 2 fosse super pesado, mano. Não tem mais caderninho aqui, já peguei já, né? É que a primeira coisa quando alguém me fala versão do Switch, eu já penso numa bosta tenebrosa. O Outlast 2 até que é de boa. Até que é de boa, é bem tranquilo. Vai querer jogar o Outlast 2? Vai querer jogar o Outlast 2? Não vou. Com certeza. Bom, lembrando que quando eu estava jogando, me falaram na live que eu não... Eu acho que ele não jogou. Que não é para mim vir aqui e apertar o botão que é um malucado lá embaixo. O malucado despenca lá de cima, mano. Mas eu acho que isso não acontece, não. Só lembrar disso. Ganhou uma paranoia bizarra. Tem que tipo zerar na maior dificuldade sem morrer, não é? Os baguinhos assim. Porra, doideira daí. Decorar o jogo inteiro. Tinha um jogo que eu curti pra caralho. Ele chama Maid of Scare. Não, não, não escolhemos isso porque... Eu fui querer platinar essa porra? Nossa, minha internet está tenebrosa hoje, é isso? Como é que eu estou fazendo a live? 1440, 10k lindamente. Vamos pegar mais um bloco de anotações. Minha extinta prod. O Discord carregou, pelo menos. É bom, carregou aqui um bloco. Bloquinho de anotações. Tem um diabo de uma conquista? Deixa eu ver se ele mostra aqui. Aqui, olha que conquista bacana. Complete o jogo sem ser atingido por inimigos. Agora vamos desligar aí o... Faz um no hit aí, cuzão. Faz um no hit aí. Eu vi essa porra e falei, vai se fuder. O computador aqui, né? Vai sovando o cu. Oxe, meu pau. Eu, hein? Tá maluco. Só que quando começa a destravar, mano. Sem trocar de pilha. Isso, é isso. Tá maluco também. Tá maluco. Olha o suspense. Olha o maluco lá, cara. Eita, pô. Bota no fácil. Mas mesmo assim tem um monte de inimigo. Muda demais, por isso comentei. Até não faço, é podre. É, já fiquei esperto que eu tô ligado que tem maluco aqui. Geralmente as dificuldades aumentam tipo o dano que tu toma, né? O dano que tu toma não interessa se você tomar um e já foi. Fala aí, tio. Você está aqui, não, da Xuxa. Eu vou encontrar todos vocês, seus marditos. Vai ver se eu tô no banheiro cagando lá. Vai lá. Vaza. Show. Show. Vai ver se eu tô fazendo pipizinho, mano. Show. Vai embora. Pô, eu quero esse nívelzinho de volta, velho. Racha fora. Eu quero esse nívelzinho aí. Ah, eu vi, velho. Não entendi nada, acho que foi, hein. Eu achei que ele tava sendo controlado pela aranha. E a aranha tava invisível. Agora tem que ir pro... Mas nem era, não entendi porra nenhuma. Ah, mano. Reineci o girador no porão. Porra. E aí, Péricas. Valeu, mano. Essa parte aqui foi uma coisa. Hoje o homem tá só trevas. É, velho. Já vamos nós. Eu vou ter que desligar isso aqui, né. É o My Break. Beleza. São dois gás. Aqui eu acho que mesmo ele tendo jogado ele demora. Porque o bagulho é escuro. Tem dois vagabundos atrás dele. E tem que ligar um monte de coisa. Vamos ver. É isso, ele demorou pra caralho. Aqui ele saiu. Aqui ele saiu. Esse aqui demorou quase uma hora. Poupe um. Poupe dois. Beleza. Ligue as duas bombas de gasolina do interruptor principal para reiniciar o girador. Você ainda tem na conta, Pelos? Não é uma tarefa fácil. Virando, troféu raro. Eu vou fazer de buena aqui, guys. Você ainda tem esse headset? Já vou rachar pra lá. Dá pra fazer um cosplay de nivelzinho clássico. Opa. O nerd da animação de virar para lá. Tem aqui já. Só correu o action do ganado e não da animação. É, ok. Ali foi nada. Me viu. Me viu. Nivelzinho volta a ser fofo assim. Nivelzinho clássico tem que voltar, velho. Nivelzinho. Me viu, mano de boa. Aí é foda. Tô sim... Nivelzinho felizão falando com todo mundo, dando risada. Ai, tava aqui do meu lado? Oxi. Eu escutei o passo dele aqui, ó. Ok, vamos fazer uma comparação. Vamos fazer uma comparação. Nivelzinho... Vai, tá até mais colorido. Vai, que eu tô ligado que tem bateria aqui, ó. Nivelzinho claro. Bom, vocês estavam vendo até agora. Aí, nívelzinho novo. Nivelzinho clássico. Tô ligado que vai ter mais bateria aqui. Não sei se... Vamos recolher aí mais um pouquinho de notas, né? Nivelzinho atual. Nivelzinho clássico. Agora... Que eu desliguei. Quer dizer... Que eu liguei, né? O girador. Tem que pegar o... O break. O break é foda, cara. Nivelzinho atual. Vocês entenderam? É. Mas... Mas não é. Mas só que ele dá pau... É, fala um pouquinho. Pelo menos. Pô, nívelzinho clássico. Tava muito mais legal. Tal do break é embaçado pra caramba. O atoal é corrompido. Cadê? Perdeu as cores Agora ferrou Perdeu as cores e corrompeu Agora ferrou, mano Niveuzinho versus androidezinho Saudades de niveuzinho Olha o frame que eu parei Vamos voltar a dar uma jogadinha, vamos? Corrompido por uma cabana Antes e depois do tique O que o abuso em tiques Pode fazer com alguém